Música Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã Música Uma boa tarde pra você, a gente vai entrar no Ritmo Tech É, o que é Ritmo Tech? Daqui a pouquinho Olha, tecnologia, inovação, conectividade, criatividade, não tem como fugir disso nunca mais Fabiano Caseca, boa tarde pra você Boa tarde Maraca, o mundo cada vez mais tecnológico, né Maraca? Romão e Pedro vai contar a estrutura completa a partir de agora aqui na tela da Band Boa tarde meninos, boa tarde Romão Olha, eu quero que você explique o que é isso, de que forma isso chega ao mercado E vocês tiveram um boom, e por terem tido um boom maravilhoso, vocês estão aqui na Band Boa tarde A Ritmo nasceu com um propósito, com um sonho E a gente conseguiu a cada passo, concretizando isso, oferecendo soluções Em treinamento, plataformas pra hospedagem de conteúdo E o desenvolvimento de software e tudo que for necessário pra parte web Então hoje estamos com 40 profissionais na empresa Empregos diretos, temos 15 profissionais que nos apoiam com empregos indiretos E aí ela nasceu num processo de desenvolvimento de conteúdo Havia uma procura por consultoria no começo dessa jornada E posteriormente nós fizemos o desenvolvimento de algumas plataformas E todo esse desenvolvimento trouxe pra gente Desde a largada de janeiro, onde nós tínhamos apenas dois funcionários E conseguimos alcançar hoje um patamar de 40 pessoas Gerando aí algo muito bom pro mercado Que maravilha, hein, Fabiano? Pois é, perguntando pra ele aqui o seguinte Software, você tem, você cria um software Eu, por exemplo, eu tenho minhas fazendas Você vai lá, é um negócio difícil pra controlar aquilo Eu passo a ideia e vocês constroem o software É mais ou menos isso? É essa linha de raciocínio Nós pegamos a ideia do cliente Fazemos um processo técnico que é conhecido no mercado como descobres Entendemos se esse processo é viável A partir disso apresentamos a solução A proposta que vai ser desenvolvida E validamos com o cliente Vocês perceberam esse crescimento quando Criaram um projeto E no meio do caminho mudaram o rumo Foram inteligentes Lidam com isso no dia a dia Pra o crescimento Como foi isso? Essa história foi muito importante Porque nós estávamos prestando serviço pra um cliente Desenvolvimento de AD Ajudando na plataforma, conteúdo E profissional de tecnologia hoje Todo mundo sabe o que nós estamos passando no mercado Com a ausência de profissionais Inclusive na Ritmo nós apoiamos e treinamos algumas pessoas Pra suprir essa necessidade E aí um cliente teve ausência de recursos Ele precisava entregar uma parte O que a gente chama de feature na tecnologia De uma outra camada dele E aí ele precisava de um profissional O nosso profissional de plataforma Sabia aquela linguagem, aquela stack da programação Entendia da stack, entendia do mecanismo E aí ele dividindo com a gente a dor que ele estava passando A gente ofereceu um apoio como uma parceria Naquele momento a gente nem pensava em negócio ainda Fomos pra ajudar Porque já tinha uma parceria E aí deu muito certo Aquele desenvolvedor nosso profissional Ele conseguiu suprir aquela necessidade E aí foi o primeiro pontapé Em que a gente percebeu que também poderíamos Prestar serviço de outsource pra tecnologia Isso facilita e muito, né Fabiano? Pra poder, ó, não gastar muito Agilizar logística É ou não é? Você olha uma fazenda aí, ô Maraca Você pensa que é apenas uma vaca pastando Mas aquilo ali por trás tem muita coisa Que você tem que ter controlado, né? Então o software de fazenda Que não é muito comum Mas ele é de um grande significado Mas eu vou no Pedro aqui Agora eu vou pra cima do Pedro aqui É uma empresa E toda empresa tem um planejamento O que vocês já fizeram lá Em termos de planejamento dessa empresa? Ela vai continuar crescendo Ou ela já atingiu o ponto que vocês desejavam? Final de 2019 A gente começou a montar nosso planejamento estratégico O modelo de gestão de tecnologia Pegando todas as boas práticas hoje do mundo Voltada à tecnologia E aplicando a nossa stack, né? Que é a nossa realidade lá do dia a dia Com nossos colaboradores E aí dentro de tudo isso Algo, um case de sucesso Alguma coisa que foi feita Um software que vocês desenvolveram E que bombou E que na gestão E eu já percebi que você conhece de gestão Que foi considerado um case de sucesso Embora a empresa seja uma empresa recente Mas já pode ter um case de sucesso lá Tem algo que você possa mencionar aqui? Sim, a gente tem um programa de formação de profissionais Que chama TechLearn Onde a gente pega colaboradores E ensina eles a desenvolver software do zero Isso é um case de sucesso que a gente vê Ô Pedro, vocês cresceram 130% Pegando esse gancho De evolução Em 2021 Isso se deu em função de quê? Esse crescimento todo A gente preza muito pelas boas práticas lá no dia a dia Um ambiente saudável, maduro Para os nossos colaboradores E... E como é que vocês lidam Por exemplo, com os seus colaboradores Você falando em colaboradores aí Como é que é a prática diária De ensinamento De aprendizado Porque assim Esse tipo de gente É um tipo de gente Que ensina e aprende ao mesmo tempo Está sempre em evolução Para ritmo contratar alguém Como é que vocês Do Recursos Humanos Pregam a contratação? Seja criativo Venha para ritmo É assim? É mais ou menos isso ou não? A gente tem a parte de RH Nossa business partner Ela tem essa responsabilidade No mercado Minerar em busca do melhor profissional Para o nosso dia a dia E tem dados bons frutos Adorei Fabiano Minerar Minerar Business partner Essas linguagens Elas são evolutivas A partir de então E vem cá Consegue achar profissional No mercado? Porque a cada mês Me toma um profissional Dessa área É um negócio É uma concorrência Desleal Aí no mercado Encontra profissional Para contratar Ou tem que formar? É difícil encontrar profissional formado Hoje no mercado Isso é uma dor mundial Onde a gente tem Adotado boas práticas Lá para formar Profissionais no dia a dia Mas Encontrar no mercado É complicado Começa-se uma ideia De plataforma Ali De tecnologia De informação Ali Vem cá cliente Eu quero dar uma solução Para você A ritmo Quer te oferecer Algo Que vai trazer Benefício Vai render Vai dar logística É mais ou menos isso? Exatamente isso Eu entendi bem É isso mesmo? Entendeu muito bem A inovação Ela é o ato De você criar algo Ou melhorar Algo já existente Então não há problema nenhum Você passar por uma etapa De uma ideia E faz parte do nosso Core na prestação de serviço Antecipar essas alternativas Para o nosso cliente Então a gente tem Tanto o processo De anotar Isso não foge Isso continua forte Como também As boas práticas De modelo de gestão Como um processo De cambão Onde você faz Todas as anotações No quadro Vai passando pelas etapas Avançando no projeto Para conseguir entregar Com a maior qualidade No menor tempo possível É um clima É um ritmo de trabalho Lá dentro da empresa De vocês Você viu que eu estou usando Sempre a palavra ritmo Para poder publicizar Para poder publicizar cada vez mais O negócio de vocês Ali a galera tem que ter Esse espaço Na mente Para poder Surgir novas ideias Hoje as pessoas No ambiente de tecnologia Elas têm Criado uma identidade Com a empresa E isso faz parte da cultura Também pelo ambiente Por tudo que a gente oferece Aquele modelo de trabalho Em que você tem Uma taxa de ocupação Altíssima Só em produção Ele não funciona na tecnologia A taxa de ocupação É muito alta Mas ela é em produção Ela também é na parte De ter um ócio criativo Porque isso gera inovação Para o público No dia a dia E é a linguagem atual É um público Que tem a mesma visão Do ecossistema Que é dito de tecnologia É um público eco De grande interação Vocês também fazem Pelo que eu percebi Desenvolve o software Por encomenda Mas vocês querem encaminhar Ou já tem Aí eu não entendi bem Um software pronto Para vender Para um segmento Da economia Hoje o nosso core É essa parte De autossócio Prestação de serviços Mas o nosso planejamento Estratégico Nós colocamos No final do ano Terminá-lo Porque nós temos O desejo de fazer Cinco anos em um É o que nós chamamos O projeto E a largada Desse projeto É fazermos O desenvolvimento De um produto E lançar no mercado Para o B2C Que hoje nós Trabalhamos no mercado B2B É um mercado Muito interessante Mas nós queremos avançar E o melhor público É o cliente final Para a gente alcançar Eu não vou nem cobrar Desenvolve o software Para fazendas Controlar fazendas Nascimento de vizinhos Vaca Totalmente Quem são esses profissionais Que estão aí Não como nomes Que você não precisa Nem falar os nomes Mas o que eles são Operadores De algum software Criadores Que tipo de nomenclatura Vocês utilizam hoje Porque tem uma galera jovem E também uma galera De meia idade Que eu vi ali Que entende desse negócio Quem são essas pessoas É o seu negócio Pessoal ali São nossos desenvolvedores De sistemas Desenvolvedores de sistemas É o pessoal que escreve os códigos Lá no dia a dia Eles são separados Por duas tribos De back-end E de front-end Como a gente viu lá Na nossa camiseta E eles estão escrevendo código Transformando regra de negócio Em codificação Para rodar na telinha Então são duas tribos Back-end E front-end E front-end E cada um deles ali Tem as suas metas Seus objetivos Os seus programas Para poder desenvolver E como é que Na forma do recurso humano Você consegue aglutinar Essas tribos São cabeças pensantes São formas diferentes De pensar Romão A gente vê ali O dedo o tempo todo Está funcionando Eu vi gente jovem Com gente da terceira idade Que gostoso isso Essa diversidade Ela é muito importante Mas antes de falarmos De diversidade na empresa A gente buscou muito A equidade Nesse processo Às vezes isso é pouco dito E também tem uma importância Relevante E aí essa jornada Ela é bem interessante Porque quando você mistura O que a gente chama De tecnologia de tribos Independe da idade Independe da stack Da linguagem Tem pessoas que tem Uma preferência Para ir mais para a linha Do front-end Outras mais para o back-end Mas no final Todas se integram Não tem como o front-end Chegar para um cliente Sem um back funcionando Nesse processo E vice-versa Então esse eco Ele é importante Para desenvolvimento De tecnologia Mas também Para as relações Ô Pedro Explica aí Para o telespectador O que é um back Front Back-end Front End Front Explica isso Para o povo de casa Porque nós temos Telespectador de todas as idades De toda a futura Você dá um close up Caption aí Né Fabiano Tem que dar um close up Explica aí Pedro O front são as telas Isso é o que a gente está vendo Numa televisão aí É uma tela Que um desenvolvedor front-end fez Escreveu um código Front-end O back-end É a nossa regra de negócio Que fala o que a tela vai fazer Entendi Quando a gente clicar em um botão Agora como é que vocês caíram nisso? Quem é Pedro? Quem é Romão? De onde você nasceu Pedro? De onde surgiu essa vontade Por tecnologia? Nasci em Belo Horizonte Tem uma certa bagagem Já na experiência Desenvolvimento de software A gente se conheceu Trabalhando junto Numa empresa Onde a gente fazia Jornada de EAD E A partir daí Se desenvolveu Essa empresa Ela é um bebê ainda Né? De 2019 Né Pedro? Está engatinhando Está engatinhando Mas está trabalhando Para começar a andar Uma evolução grande Já com 40 funcionários E você Romão? A gente Nesse processo Trabalhando juntos Vocês se conheciam já ou não? Não A gente se foi se conhecendo Nessa empresa Olha que legal E aí eu tive um convite Para ir para uma outra empresa Né? Fui para ser bancário Né? Trabalhar num banco Ou seja Foi um pouco esmagado Pelo sistema E aí Nesse processo Os clientes Da antiga empresa Continuaram me ligando Né? Você mantém um relacionamento Pedindo um apoio Na parte do Elane E do EAD E eu continuava ajudando Sem problema nenhum Até que um desses clientes Me disse Romão Eu estou ficando sem graça De te acionar Há tanto tempo Eu queria te pagar Porque você está fazendo De certa forma A consultoria Aquilo deu gatilho Para a gente formar Enquanto o negócio Por isso surgiu A Ritmo 2019 Isso é que é importante A prestação de serviços Com qualidade Né? Exatamente Evolui A gente vai para um rápido intervalo Fabiano Eles têm um lema O céu não é mais o limite Adorei Eu vou Eu vou Diria que Cerrar isso Depois do intervalo comercial Fabiano Convido o Cazeca A sua empresa A sua empresa Tecnologia A gente volta A gente volta já Pelo telefone 315-3036-1666 Multimarcas Consórcios Você mais perto da sua conquista Vocês me veem aqui Falando de imunidade E da importância Da vitamina D Faz muito tempo E não é à toa É importantíssimo Cuidar da imunidade Principalmente Nos dias de hoje E para potencializar Esse cuidado Agora temos Um novo aliado E que aliado Equalive Vitamina C De liberação Prolongada Todo mundo sabe Que a vitamina C É essencial Para fortalecer A imunidade E já reparou Que quando nossa saúde Vai bem A gente absorve Só coisas boas Por falar em absorver Coisas boas É aí que a vitamina C Da Equalive Faz toda a diferença De liberação Prolongada Ela é prática E os comprimidos Não precisam ser Dissolvidos em água Leve onde quiser Na hora E local perfeito Para você Na dose certa E na embalagem ideal Equalive Vitamina C Absorva o melhor Da vida Absorva o melhor Da vida Ela é super prática Não precisa Dissolver na água Olha Equalive Vitamina C De liberação Prolongada Modernidade E praticidade Para fortalecer A sua imunidade Vitamina C É Equalive Estamos de volta Boa tarde Está vendo esse foguete Vai subindo Vai subindo Entra na Ritmo Tech Foguete não dá ré Os coaches da vida Adoram Essa expressão Ô Romão Foguete Não dá ré O céu não tem limite Que slogan é esse Você está Abusando E abusado Rapaz Explica isso Para empreender Não pode ter limite Tem que ter muita coragem A gente sabe Das dificuldades Que a gente enfrenta Mas sem coragem não vai E aí numa reunião Nós estávamos no brainstorm Conversando sobre Os passos que íamos dar O famoso 5 em 1 Que estamos construindo E uma pessoa Na hora Que é a Suelen A responsável Pelo nosso RH Soltou a frase Pô desse jeito O céu não vai ser mais o limite Naquele momento Nós tivemos um insight Falamos Esse vai ser o slogan Do nosso ano De 2022 Até porque No nosso planejamento estratégico Já tínhamos lançado Repetiu o mesmo crescimento De 2021 Que foi de 130% Que legal E essas 5 propostas Elas estão em segredo De Estado Ou podem ser divulgadas Aqui na Band Parte delas Estão em segredo Porque vai ao encontro Do desenvolvimento Do produto E como ele ainda está Numa concepção de ideia Tem já uma fase Em desenvolvimento Ele não foi lançado Para o mercado A gente não relata tudo Mas passa os pilares Basicamente por Primeiro Pessoas Que embora a empresa Tenha o fornecimento De tecnologia A empresa é de pessoas E o core é tecnologia Essa base Vocês não abrem mão dela Até porque É o concreto É o alicerce É o alicerce A gente não faz nada Sem pessoas A tecnologia não vem Para substituir Ela vem para apoiar E o planejamento Vocês construíram Para que tempo? Dois anos? Três anos? Um ano? O nosso planejamento A gente fez ele Para 2022 Na virada de 2022 Para 2023 Nós vamos fazer o 5 em 1 Que é realmente Acelerar 5 anos Em 1 no processo E estruturar Tecnologia para pessoas Pedro Aí é uma Coworking Vocês vão mudar daí Eu estou sabendo já A gente arranca segredos Aqui das pessoas A gente está de mudança Maraca A gente está indo para a Savassa A gente está com Nosso planejamento estratégico Dois meses Para a gente efetuar a mudança E já estamos de mala pronta Que legal Como é que é a logística De vocês lá? A logística A gente não fala Que nós nos separamos Nós nos complementamos O Pedro Ele cuida da parte De técnica De tecnologia Ele faz o papel Hoje na empresa De CTO Eu cuido da parte De relacionamento Com os clientes E novos negócios Tem um processo Que foi muito importante Que é o casamento Dessa jornada Porque a gente percebeu Que as empresas De tecnologia Elas tinham sim Uma parte técnica Muito forte Para a competição Mas faltava a visão cliente Participar disso Onde nós unimos E foi esse grande Que é de sucesso Inclusive na nossa história Teve um momento Muito importante Que de 20 para 21 Nós colocamos O conselho Na empresa E esse conselho Hoje é formado Por mim Pelo Pedro Pela Soraya Que é a nossa Executiva de Cultura E sempre tem Uma rotatividade Onde nós trazemos Um executivo de mercado Para ele realmente Apoiar com novas ideias E criticar Aquilo que a gente está trazendo E isso também Deu uma virada Numa visão de business Mesmo de negócio Quem é que apresenta Para o cliente O produto final Quem vai chegar E falar assim Você foi escolhido Para poder mostrar O produto final Para o cliente Poder fazer As aparações de arestas Ali E falar assim Não, eu gostei disso Quero que muda um pouquinho isso Ou durante o processo Vai se mudando um pouquinho Ou seja Vai lapidando Esse tesouro Chamado ritmo tech Esse cara É o famoso P.O. O Product Owner Ele que é o dono Do produto Ele tem toda a responsabilidade Da jornada Como um todo Desde a entrega Análise Desenvolvimento E teste Romão A gente está vendo ali Equipamentos É preciso ter equipamentos De alta tecnologia Para não travar O que vocês tem De matéria De ferramenta E que facilita E que pode ser aí O grande nicho Do seu concorrente Vocês tem equipamentos Que fazem Um projeto mais rápido? Hoje nós só trabalhamos Com equipamentos de ponta Até porque Além de fornecer Uma tranquilidade Para o nosso cliente Ele fornece também Um ambiente adequado Para o nosso colaborador Um profissional de tecnologia Ele está em uma camada Que ele não aceita Mais trabalhar Num equipamento obsoleto A gente fala Que a famosa tecnologia É legado Isso já não faz mais parte Da nossa jornada Qual foi o software Que vocês criaram A plataforma Que vocês criaram Que realmente Teve assim Uma utilidade imensa Para a empresa Para as pessoas Tem algum Que você pode citar? Tem, tem sim Nós fizemos recente Um produto Que ele é Para uma jornada De bem estar Para as pessoas Tem uma empresa A gente por NDE A gente não pode citar Mas esse produto Ele visa Tanto a pessoa Colocar a rotina dela Diária Alimentação Qual é o processo De saúde Se fez atividade física E ela é mentorada Inclusive por um coach Pela própria plataforma E a gente percebeu Que depois com as postagens Que tem um canal de feed Na própria ferramenta O grau de felicidade Das pessoas A partir do momento Que o resultado É alcançado E isso tudo É feito Através do software E qual o nome E como encontrar Esse produto Para comprar Sei lá Para usar Como que é Esse produto Hoje você encontra Ele pesquisando Através de Life Health E você tem Um caminho ali De sucesso Para uma jornada Ou seja É uma vida saudável É uma vida saudável Life A tecnologia Hoje Ela é tão importante Que ela tem ajudado Não só no agro Em tudo Mas na parte de saúde A gente tem visto reportagens Grandes hospitais Grandes hospitais Grandes clínicas E a tecnologia Vindo para apoiar Para salvar vidas E quem que vende Como que vocês vende Como que vocês Oferecem o produto De vocês Propaganda No rádio Na TV Tete a tete Na própria rede Nas próprias redes sociais Como é que é vendido Esse produto A palavra do momento É o marketing digital O marketing digital É vendido 100% digital Online Usando tecnologia Às vezes com um tráfego pago Ou a gente chega A um tráfego orgânico Hoje vocês utilizam O foco principal É o marketing digital Como carro-chefe Da publicidade Do seu produto Exatamente Maraca Que coisa impressionante Ali Estou vendo ali E vocês mesclaram bem Lá Tem mulheres no meio Gente Gente jovem Com gente Já mais experiente Isso tudo Voltando ainda No que diz respeito A pessoas Porque sem pessoas A ritmo tech Não seria O que tem hoje De bom proveito No mercado É ou não é Romão? Exatamente Inclusive Isso está na nossa missão A gente sempre Se propõe A fazer algo Que vá fazer A diferença Na vida das pessoas Qualquer projeto Que nós vamos Debater com a equipe Essa pergunta é feita Inicialmente Se não fizer A diferença Na vida das pessoas Não tem relação Com a nossa cultura Que ele não vai ser priorizado Olha o Fabiano Tem uma pergunta Interessante Para fazer A questão Existe Hoje Na questão Da educação Escolas Existem As escolas técnicas Mas tem faculdades Especializadas Em formação De profissional Para esta área Existe sim Hoje no mercado Você tem diversas Formações Graduação Para formar Um profissional Na área de tecnologia Software Rede Hardware E ali a pessoa Vai escolher a linguagem Que ela quer seguir Mas surpreendentemente As pessoas Têm se formado Muito mais Pelo que a gente chama Da eutagogia Hoje Que a pessoa Buscar o próprio conhecimento A gente vê isso acontecendo Ou seja Não querendo te interromper Mas se interrompendo Ou seja O projeto Autodidata Capacitado Orientado Instruído E com vontade Porque precisa ter vontade Não é só querer emprego Não tem que trabalhar Lá na Ritmo é assim Não é não O Romão O Pedro Precisa ter vontade sim Inclusive Quando a gente pega Um profissional É claro que tem uma avaliação Do currículo dele A gente vai no LinkedIn Faz toda a avaliação Mas é no tete a tete Independente se é um ambiente virtual Porque hoje A parte geográfica Avançou muito A validação nesse contexto E quando o profissional Vem trabalhar conosco A gente percebe Que pela troca Que é essa vontade Ele busca o aprendizado Ele vai naquela pessoa Referência Que ela entende E consegue desenvolver o código Romão Então é Essa função De desenvolvimento De desenvolvimento Software Plataforma Site Computação em geral O meu filho Quando eu tinha 3 anos Eu levei ele na empresa E ele perguntou Papai Por que aqui ninguém trabalha Só fica pessoas brincando No computador É mais ou menos isso mesmo A pessoa que gosta Ele gosta tanto Que ele se sente brincando Desenvolvendo ali A plataforma Software Essas coisas Ela passa a fazer aquilo Com prazer A relação do propósito Então a jornada dela Ela chega para trabalhar Não há uma regra de horário Que é uma relação Com o público também Há uma regra do entregável Do que a gente coloca Ou seja É uma regra de entregar De produzir Seja que hora for Seja que hora for Quando a gente fala Do relacionamento com o cliente A gente acompanha A jornada dele Para o horário de reunião Mas nós temos profissionais Que produzem muito bem Pela manhã E tem profissionais Que produzem muito bem À noite Na madrugada Você entrou num aspecto Importante Que a indústria Precisa entender isso Daqui pra frente Não adianta Esses currículos Dessa grossura Às vezes o cara Tem um currículo Dessa grossura Ele não sabe nada E às vezes tem alguém Que tem um currículo fininho Com três ou quatro linhas E chega e propõe Algo diferente Como nós vamos propor agora O Eu Destaco Você É Aperta o play Porque é sucesso Eu Destaco Você Marcos Maracanã Meu nome é Nick Trabalho na feira de arte Artesanato na Fonte Penda Trabalho com cerantes em geral Pantera Panteras Imagem de Santos Garrafas Meu Instagram é Minas Artes Decorações Quem estiver interessado Só me chamar no Instagram Põe na tela A gente vai colocar mais um Eu Destaco Você Porque o povo merece Proliferação de coisa boa Eu Destaco Você Olá pessoal Eu sou o Alessandro Cristóvão Agente de Viagens Do Praias do Brasil Turismo Tudo bem? Você que quer viajar E viagens curtas A gente tem viagem Para a praia Ecoturismo Parques aquáticos E você que é comerciante Pode viajar também Com a gente aqui A gente tem saída Segunda, quarta e sexta Para São Paulo Com preço acessível Para você Basta só chamar a gente Aqui nesse telefone 8349-7240 Ou nas nossas redes sociais Praias do Brasil Turismo O seu próximo destino Seja muito bem-vindo Mas eu quero voltar aqui Com ele Falou um negócio Passou meio rápido ali Que é fundamental Eu tenho em casa Uma esposa E um filho mais velho Que não funciona Em determinado horário Não adianta cobrar Viagem Trabalho deles Pela manhã Porque eles não funcionam Eles não dormem à noite Dormem até tarde E a parte da tarde São exímios profissionais Você falou um negócio aí Passando isso aí E é verdade Isso que você falou Hoje não tem volta Assim como a tecnologia O profissional de TI Ele tem sim Seu horário Sua identidade A sua tribo E a empresa Que presta serviço Como a Ritmo Ela tem que entender Essa jornada Para trazer o colaborador E a jornada do cliente Às vezes um cliente Tem uma jornada Pela manhã Como também tem um cliente À noite Assim como um colaborador E você consegue fazer O que a gente chama De tecnologia do match Fazer esse encontro De pessoas Deu match Deu match Melhorar o relacionamento E a entrega dela E a entrega dela Para o seu cliente Como formações técnicas Para aprender Uma linguagem de tecnologia Então não tem limite Em relação ao conteúdo O que você desenvolver Há uma validação Obviamente E aquilo hospedado Na plataforma Ô Pedro Você é a identidade Da Ritmo Tech Para nós fecharmos o programa Você é a identidade O que você falaria Para você E para os seus colaboradores Nunca desista dos seus sonhos Corre atrás Que vai dar certo Ó E você Romão Eu diria muito obrigado Para todo mundo Que está com a gente Na Ritmo Tech No dia a dia Para os nossos familiares Para os nossos clientes Para todo mundo Que acreditou Mesmo o sonho Sendo inicialmente individual Mas aí você arrasta As pessoas Que coisa boa Pedrão Romão Mudanças Para Savarse Novos rumos Crescimento Isso é muito gostoso Para 2022 Esse é o que se pode esperar Da Ritmo Tech É muito bom Maraca Ver crescer Do zero Que a gente criou Investir no capital intelectual É muito gratificante Que coisa boa Então a gente quer agradecer A vocês Sucesso Conta com a gente Conta com a gente O que for possível Para que nós possamos Impulsionar Porque nós somos impulsionadores Nós somos foguete Que está na camiseta De vocês aí Somos um foguete Com energia Melhor do que A da distribuidora De Minas Gerais A nossa energia É nossa É nós É que impulsionamos O mercado É ou não é Fabiano Aqui como você fala É construção E jamais o que Fabiano E jamais destruir Aqui é para construir Maraca Maraca Você não perguntou nada Hoje O mundo é nosso Fabiano Não Maraca O mundo é dos negócios A gente vai Mas a gente volta Tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau